E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Forest Copy como se se coube. É isso, olha, estamos aqui... Mandaste a garbota lá para dentro. O meu tem a garbota sem querer. Se possuímos aquela na última noite, foi assim um bocadinho agreste. Vamos tentar agora construir aqui mais umas coisinhas, fazer uma coisinha melhor, não é? Gu, eu vou tentar apanhar uns galhozinhos. Eles estão aqui na zona, olha lá o fundo. Cadê aqueles corpos que a gente colocou aqui? Será que eles tiraram daqui porque não estão mais aqui? Não está? Está lá. Não. Ah, acho que é por isso que eles vêm. Não sei. Eu acho que é a casa da luz, mas pronto. Eles estão aqui ainda? Eles estão do lado esquerdo. Se tu for muito para o lado esquerdo, eles estão para aí. Eu estou tentando apanhar o máximo de... Mais recuado, né? Ya. O máximo de galhos. Galhinhos. Sticks. Ok. Eu vou... Eu não sei se eu tenho sticks aqui. Não, vou ter que pegar também. Não, pega também o máximo que puderes. Ok. Eles estão para a esquerda, tipo... Da nossa casa para a floresta, eles estão para a esquerda. Eu estou para a direita. Não sei se já reparaste. Sim. Estou vendo você. Vou por aí também. Já não... Apanhar o máximo de galhos para conseguir. Ou então, faz assim. Ya. Apanha mesmo... É como um viado. Já fostes. Boa. Opa! Está aqui alguém perto de mim. Sou eu. Ouviste gritarem? Ah, é. É a mulher, então. É a mulher. É a mulher que grita. Ya. Então, olha. Preciso aqui da tua ajuda. Está aqui um galho. Aqui na altura. Você vê aqui um chão? Pega aqui este galho no chão. Ok. E vai para grande galhos que vou tipo... Construir aquilo dos logs. Ah, estou muito cheio. Estou pesado. Eu vou tentar construir o máximo de poder de... Dos suportes de coisas. Tipo, para meter logs. Para meter sticks. Ou seja, para meter troncos. E para meter... Olha. Está feito. Já se pode meter aqui os logs. Ok. Ah, mas onde é que eles estão? Onde estão? Onde estão? Não estão? Não. Pois? Então vá. Eu vou pegar os logs. Os... Os troncos grandes. Você quer... Tipo, iniciar a construção da casa? Ah... Não. Faz assim. Faz um suporte para meter pedras. Ah, tá. E eu vou fazer um suporte para depois... Me meter galhos. Calma. Estou a ouvir barulhos, mas... Sempre que puderes matar um veado. Mata. Porque eles... São muito amizinhos. Weapon hack. Roller. Espera aí. Snake. Stick. Log. Rock. Aqui. Rochas. Faz das rocas, já. Das rocas. Diz-me o que é que precisas. Só de graveto eu tenho aqui. É? É. Vou fazer do lado da de madeira. Pode ser? Sim, 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 sim. Isso aí. Ok. Tá aqui. Eu acho que eles não atacam durante o dia assim, sem mais nem menos. Acho. Ok. O que não significa que não aconteça, né? Posso colocar as pedras aqui, já. Isso. Você vai colocando aí o máximo de pedras que conseguires. Eu tenho duas pedras, mas eu coloquei aqui. Olha que bonitinho que fica. Fica, fica. Quer colocar os logs aqui, já? Fica, fica. Tens logs? Não. Cadê os que estavam aqui? Foi assim o que estava a dizer? Não há. Ó, viste o barulho. Estão próximo de mim, mano. Nossa, cara. Mas isso não quer dizer nada. Olha o arco-iris! Cara, eu não posso olhar para arco-iris nenhum. Que épico. Não, não posso. Eu preciso descansar, não posso. Eu vou construir, vou... O que se a gente começar uma casa na árvore? Sim. Ou seja, como for. Tu vais precisar neste momento é de fazer, de apanhar sticks. Sim, mas eu posso começar a construção já. Não, então. Pega o máximo que podeste sticks e pedras e coisas assim. E depois vamos começar os logs. Porque tu, na casa da árvore, vais precisar de logs. Ok. Fazer perceber? Sim, mas eu posso colocar ela para começar a construir já. Espera aí. O poder podes. Só tem que achar ela. Mas já fizeste o que é para meter sticks e o que é para meter rock? É pedras? Não, disse sticks eu vou fazer agora. Ah, pois. Então pronto. Então faz lá ali ao lado. Estreje... E toma sempre atenção. Está aqui. Já tem tudo que está difícil né? Nossa, faltou stick. Não tem problema. Acertai. Boa. Então eu vou colocar aqui. Como é que se coloca? Chegam no aperto C. Não dá. Está aqui. Tipo. Tipo. Não dá. Não dá. Tipo. Não dá para pegar. Como é que aperta C? Não deixa. Ah. Não me aparece nada. Olhe ali. Olhe ali. Olha ali. Olha ali. Olhe ali. Estou a ver. Calma. 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 Ele está só passeando. Vamos abaixar. Vamos abaixar. Eu não sei se tem sticks para coisa. Não tem sticks para coisa. Isso mesmo. Não tenho sticks. Pedra a gente tem bastante já. Sim. Vamos... Não tem mais sticks. Ele estava vindo para cá. Eu estava vindo para cá. Posso tomar um pouquinho dessa água aqui, será? Toma, toma. Ou eu tenho bebida aqui? Nossa, tem bastante. Sim, mas faz outra igual depois quando puderes. Fala aqui mais uma carapaça, aproveita. Eu vou tentar apanhar mais tiques, ok? Cuidado que ele tava te comendo pra ir de novo. Eu tô ouvindo. Tá ali baixadinho. Eles fazem barulho. Ui, tá aqui um, dois, três. Ui, ui, ui. É ali, estás em vê-los? Não, ainda não. Não estás em vê-los? Agora eu tô, agora eu tô. Estão vindo pra cá. Eles vindo pra quê? Cadê seu molotov? Fica com ele na mão. Molotov? É claro, se você taca no meio dos três, eles pegam só. Não só tem nenhum, cara. Tem que tacar com sabedoria agora. Calcula friamente e taca. O problema é que isto não é fácil. Eu sei, mas calcula friamente e taca. Vai! Espera. Ele vai vir, segue de você. Shhh, calma, calma. Vai se iniciar. Mico, pega isto. Não posso correr. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Não posso correr. Sai da frente. Eu tô exprimido pra correr. Morreu uma grande. Um Darker. Ai, que burra. A mulher foi no fogo. Ele tá vir aqui nisso. Iiiiii. Foge daí. Vascou. Espera, foge. Vem pra trás. Isso. Vem aqui, vagabundo. Cuidado. Nossa, este é o líder deles. Pensei-o. Os três. Ih, parece que estou com. Ai. Morri. Cara, morri. Fudeu-me. Só é nascer aqui no shelter. Ok. Presente o start. Build a shelter. Espera aí, mas... Cara, vou nada, man. Onde você tá? Cara, que... Sei lá. Tipo... Eu não sei. Eu acho que estou na mesma coisa que tu. Tem que estar. Mas eu agora... Eu agora sou preto? E não tenho mexida nenhuma, man. Não tem nada. Se tiver suas coisas, tá aqui, ué. Sério? Tá tudo caidinho aqui. Eu nem sei onde tu estás agora. Olha... Tenta procurar o meu nome e vai tá aí. Beleza, estão indo embora. Estão indo embora. Ah, já vi como morri. Tá ali à frente. Cadê você, cara? Vou correr. Não, estou procurando o seu corpo. Estou a ver o corpo que pensa atrás de mim. Caraca. Calma, galera. Se esse cubo está a caminho. F*** não. Opa. Já que estou aqui, apanho umas pedrinhas por mim. Olha você. Já está aparecendo, já. Bom, eles saíram. Isso é bom. Hã? Eles deixaram esse lugar aqui. Saíram daqui. Você não entendeu que eu não tenho nada. Putz. Olha, essas coisas já vão estar ali, véi. Você vai conseguir pegar. Vai estar dentro da água, mas aí está. Bacana. Caraca. Não sei nem como morri. 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 Vou aproveitar e vou meter aqui as pedras. Vou apanhar um bocadinho. O que está mal feito é que tu depois começaste tipo outra personagem. É ali, eu morro-te. Ih, tu segui a bênção? Ah, espetáculo. Eu apanhei. Eu acho que pegou tudo, ou não? Ok. Bom, coloquei dois sticks aqui na storage. Ah, mas é isso que eu queria, cara. Quero pegar um stick para poder tentar fazer o negócio de caça. Preciso de comida. Espera. Isso aqui e isso aqui. Preciso de comida. Tens comida? Ah. Não dá para fazer. Como que eu faço? Eu não percebo. Aqui está a comida. Ok. Tem um pedaço de comida comigo. Vou meter aqui. Ficou no ar. O que é que foi? Olha aqui no meu machado. Está igual ao meu? Ou não? Não, o meu está com uma faixa. Não vejo faixas nenhuma. Faz sim, ele faz a diferença e ele aumenta a velocidade. Para você bater. Então vai apanhar madeira. Não comas isso porque eu estou a morrer de fome. Não, não vou comentar. Estou colocando mais folha para ir mais rápido. Olha aqui, já está. Pronto. Está fixe. Vai apanhar madeira. Pega sticks. Pega sticks. Ok. Vou pegar mais sticks porque sticks está em falta. Ei meu Deus. Cara, tem muita tartaruga nesse lugar. É isso que eu estou a dizer. Fome não passas. Tente apanhar o máximo de sticks se puderes. Ok. Vou pegar até lotar meu inventário de sticks. Pô. Tem de ser. Este episódio vai ser mesmo... Só ação. Só construindo. Eu também já morri. É. E foi para salvar né. Já vai tentar salvar. Armada em campeão. Armada em campeão. Armada em campeão de corrida. Ai não. Vou lá. Eu mato o boss. Sou muito tamacho. Eu sou. Não é? Puta macho. Eu sou. Eu vou lá campeão. Estou a ver os veadinhos. Ok. Já não passo mais sticks. Vou aproveitar. Vou lá abaixo. Olha aqui um coelho. Olha aqui um coelhinho. Eu preciso comer. Que cabra. Não deu um coelho difícil eu acho eu. Opa. 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 Alguém está a gritar. Ei. É a mulherzinha de novo. Eu sei que eles gritam a gente nessa corrida. É um espetáculo. Preciso comer a carne que está aqui. Tomara que ela não esteja queimada. Eu ouvi um brulho. Eu me assustei. Vou meter aqui outra carne também. Tenho mais de 3 carnes para meter. Deixa eu comer minha carne. Ei. Comiu. Eu não comi nada. Não. Eu comi. Tinha uma carninha ali que eu já tinha posta. Deixa eu pôr uns sticks aqui já. Eita. Faz mais um coelho para bebida. Certo? Faz mais um coelho de água. Sabes? Nossa. Sim. Eu vou pegar mais sticks. Onde que você viu ele? Em que página aqui está? Ah. Sei lá. Procura. Hum. Ajudou, hein? Ah, já? Eu quando penso numa coisa tu mandas-me ao Google. E agora estás-me a pedir ajuda. Cala a boca cara. Vai procurar, mas é... Cadê? Cadê? Cep selector... Caramba. Trap. Olha. Esse é. Esse é. Esse é. Esse é. O que eu já tenho. Agora é só pegar uns sticks aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Quatro sticks dá para fazer. Peraí. Mais um. Mais um pronto. Será que a carne já dá para comer? Já. Vai lá. Isso. Está pronta já. Eu acho que não tem mais sticks para apanhar. Vamos pegar. Vou começar a cortar a árvore agora. O que eu fiz agora? Eita chuva. O que é bom. Sério. Eu vou apanhar a nossa... Aqui onde eu estou, eu cortei uma árvore. Tem muitos logs que tu irias buscar. Viste? Conseguiste te ver? Eu vou fazer uma cabana pequena para a gente. Mas conseguiste te ver. O que eu te disse? Hum? Ah, tu não me ouves. Então está bem. Então não falo mais. Eu estou... Pronto. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, não consegues ouvir? Consigo, mas eu estou prestando atenção. Será que... Cortei ali uma árvore. Vai piscar os logs. Ah, tá. Beleza. Deixa eu fazer aqui. Aqui. Treze... treze troncos. Dá para fazer. Uma mini cabana. Que daí a gente pode entrar dentro e os bichos não entram dentro. A gente vai estar protegido pelo menos. É isso que eu te dizer. Cadê os logs? Onde está? Está em boca à frente. Eu não te disse quando tu não me ligaste nenhuma. Não. Não. Só tentar ver uma árvore cortada aqui e a gente encontra. Não, é. Só nós temos que entender aqui a árvore cortada. Cadê você primeiramente? Eu não estou te achando. Dá um coelhinho. Cadê você? Sei o nome. Eu não estou vendo o seu nome. Ah, achei. Eu acho que é o seu nome, né? Não, não é o seu nome não. Eu agora voltei para a cabana. Ok. Ali você. Pode colocar já na cabana já para começar a construir ela. Bom. Estou a tentar. Vai logo. Tem três ali atrás. Eu não estou a tomar atenção a quanto é que temos tempo, mas... Estás a tomar atenção neste episódio? Eu não estou. Estou a falar sério. É sério? Olha ali atrás. Eles estavam andando ali atrás de você. Tipo, onde eu estava indo para pegar o resto das madeiras. Não, três? Eu vejo cinco. Sério? Tu vejo três. Tu vejo cinco. Eu já vi os três e já corri para cá. Não sei se tinha mais. Vou tentar apanhar mais madeira. É, eles ali, ó. É, sério? Tem muito? É um bom bocado. Eles estão vindo para cá. Eles estão vindo para cá. Ah, eu passei na fogueira. É isso aí, Gustavo. É isso aí mesmo. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Vai para água. Vai lá. Vai lá se vocês vêm e tem comigo. Toma atenção só, por favor. Se não for muito incômodo, protege-me. Toma atenção. Ok. Vocês vêm a perceber mim mesmo. Sim, eles estão aqui, olhando para mim. Só me observando. Não, isso também interessa. Interessa não é se vocês vêm para esse menino ou não. Não, não estou indo para cima de você. Está lá? para sair ainda. Corte esse negócio logo, pelo amor de Deus. Vai... Ah, já viu o que é esse meninimam? Tu não tá... É, pá, sério. Algo. Oi. Quer falar sério? Eu não tava vendo aí. Eu tô falando pra quem? É sério. A visão tá escura, a visão tá escura. Eu tenho listes. Se eu estiver em cima, me visam. Eu não conseguia ver. Eu tava de olho em você. Você vai ver no meu vídeo. Você vai ver no meu vídeo. Você vai ver que eu não tô mentindo. Porque não dava pra ver. Ah, sério. Assim não dá. Tô falando que não dava pra ver. Bom, pelo menos você... Ah, não. É, esfarça. Eu tava a custar uma árvore. Agora tá de noite. Eu vou me pirar, né? É, agora estamos lascados. É que nisso que... Eu vou entrar nesse projeto de casa. Achas? Que eu tô protegido. Só que não. Não, vamos acender um fogo. Vamos ficar só aqui, de boa. Fique tu. Eu vou ficar aqui, então. Ah, não. Eu vou ir nesse totem. Ah, miserável. A última namora vai aqui. Bom, por enquanto nossa proteção é aí, né? É o único lugar. E agora o que eu faço? Eu nem sei que eu tenho nada pra comer, meu. Eu também não tenho nada pra comer. Droga, até ficar de dia de novo. Mas já é cheio de frio. Eu também. Não tenho nada pra comer. Só carne cru. Bom, não sei. Se calhar que paramos o vídeo. Eu contempo. Não sei. Não me reparei. Acho que deve estar nos 15, não? Paramos o vídeo. E começamos depois quando estiver a dia. É? É isso aí. Então vá. É. Pessoal, vamos chegar por aqui. Vamos voltar quando se sobrevivirmos à noite. Vamos voltar já a dia pra continuar a construir a casa. E... Ok. Opa! Não gritos. Então vá, pessoal. Daqui é tudo. CcKobi. Go. Overenalto. Fomos! Fomos! Tchau! Tchau!